Música Eles estão chegando! Os palhaços mais divertidos e queridos da região! Niojo e Pituca! Aplausos Oi gente, bate palma aí! Agora sim, agora sim! Tudo está bom aí? Sim! Já olhei, tá? Não adianta você falar, já olhei aqui, já olhei aqui, já olhei... Ai! Nossa, ai! Novo do pai e do filho do Silvio Santos, a mãe! Música 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 Oi, tudo bom? Música 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 hoje o projeto a gente está trazendo a cultura para o pessoal para as crianças da região e com muitas brincadeiras aí não pituca é isso aí a gente tem apresentação todos os domingos tem apresentação aqui é só vim tá bom pra conferir é verdade pode vir aqui ó todo domingo 10 horas da manhã e 12 e meia da tarde pode procurar a gente no nosso facebook isso me hoje pituca só procurar lá que me hoje o com o no final e pituca com cá e isso aí e o telefone é 998 1 2 1 2 3 4 24 né é o 24 não pode esquecer não pode esquecer não ligue errado não é meu hoje não tem jeito chegou a super roleta são 20 chances de ganhar até 500 mil reais é isso mesmo você pode ganhar até meio milhão de reais você tem dois números da sorte é só raspar e torcer se o valor de uma das fichas for igual ao valor de um dos números da sorte que você ganha são muitas chances de ganhar compre já a sua super roleta raspadinha do rio pra quem gosta de ganhar ó e aí e aí e aí Tchau.